Mais uma vez, parece notícia repetida, mas não é. Tá acontecendo. E é sério e é grave. Uma mulher foi morta pelo ex-namorado em Uruaçu. Essa mulher. Pra saber mais informações, eu converso agora com o delegado que tá com o caso, o Peterson Ferreira Amin. Boa noite, doutor. Esse homem tá sendo procurado. O que aconteceu? Conta tudo pra gente. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse homem, após ter praticado o crime, ele fugiu pro seu estado natal, na Paraíba. E nós só tomamos conhecimento da prática desse crime hoje, pela manhã, quando uma pessoa foi até a residência e verificou que essa mulher estava morta na sala da casa. Então, acionou a polícia. Nós imediatamente nos deslocamos até o local. E em apuração preliminar, nós verificamos que a casa que ela se encontrava era do ex-namorado. Então, nós apuramos com vizinhos e testemunhas o paradeiro desse suspeito. E verificamos que ele não havia ido trabalhar, o que gerou mais suspeita ainda contra ele. Em razão disso, nós começamos a tentar localizá-lo. E após serviços de inteligência, ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Piauí. Então, nós fizemos o flagrante dele lá no estado do Piauí. Então, ele já se encontra preso, recolhido na penitenciária e à disposição do Poder Judiciário. Já está sendo recambiado pra cá? A princípio, nós estamos terminando o procedimento lá nesse momento. Então, o procedimento vai ser encaminhado pra cá e nos próximos dias ele será encaminhado pra Oroaçu. Doutor, chama a atenção negativamente, a gente fica muito triste, que além, claro, da qualificadora do feminicídio, parece que foi um crime bárbaro, na maldade, na covardia mesmo, né? Tem isso também. Com certeza. Ela foi morta por diversos golpes de faca, inclusive por uma golpeada na cabeça por uma barra de ferro. A cabeça dela foi esmagada. Foi um crime extremamente bárbaro, cruel, razão pela qual a gente teve esse ímpeto de agir de forma muito momentânea, muito instantânea pra poder cessar a periculosidade do agente, recolhendo ele até a cadeia. E esse homem aí tem passagens? Tem já um histórico? Não tem histórico. Não tem histórico. Mas, pelo sim, vai conseguir pegar uma cana boa ou não? Com certeza, com certeza. A pena do crime que ele praticou é de 12 a 30 anos de reclusão. E ainda com essa agravante, com essa barbárie que o crime foi praticado, com certeza a pena dele vai ser elevada ali do mínimo. Então, com certeza ele vai ficar um tempo considerável na prisão. É muito triste, doutor. A gente fica muito triste em ver essas notícias se repetindo. Mas, ainda assim, parabéns pela investigação, pela celeridade que vocês conseguiram colocar as mãos nesse covarde aí, que agora ele pague na justiça. Perfeito. Eu que agradeço a disposição de vocês. Valeu, doutor. Seja sempre bem-vindo. Um abraço. É muito triste, gente. Muito triste mesmo. Ainda bem que a polícia fez a parte dela. Achou que ia cometer o crime aqui e correr. Lá também a polícia daqui pega.